Então fala aí que você é do pai Esse é do pai A cama, ó Tadinho, não fala? Tadinho A cama, é? Essa cama, não é, mãe? Essa cama, não é? Olha eu Jogando alguém, ó Fala pra galerinha aí Oi, oi Oi, galerinha Oi, 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 oi gente Que bom é pra vocês? Eu gostei do jogo De grande Fala como é seu nome Seu nome, de quê? Fala como é seu nome Henrico Fala pra galerinha aí Oi, oi galerinha Fala que você gosta de fazer na escola Gosto de fazer E não gosto de ir pra escola E não gosto de ir pra escola E não gosto de ir pra escola